Eba, mas Jacky, olha a ideia meu, sempre que tem problema ligam pro poçuria, Ah, isso aqui já não tá animado, mas ok, já que insiste hein, é só ligarem pro poçuria, Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto